O Flamengo tomou do Fluminense o cabeça de área Márcio Costa, o lateral Lira e o apoiador Dijair. Contratou Edmundo para formar com Sávio e Romário o ataque dos sonhos, mas até agora só viveu pesadelo. O time perdeu o título estadual, Romário perdeu a compostura e o técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu a cabeça. Edinho assumiu, mas o Flamengo continuou perdendo na Ásia e na Europa. Precisa de uma vitória made in Brasil. Em São Januário no Rio, o Flamengo estreia no Brasileiro contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, Edmundo livre abre o placar. Passe de Romário, 1 a 0 Flamengo. Aí no segundo tempo, depois do córder, Marcelo Henrique tenta duas vezes até conseguir o gol do empate do Bragantino. 1 a 1 no placar. No finzinho do jogo, Aluísio manda a bomba de longe. O goleiro Marcelo não segura e Romário completa para o Flamengo. Com categoria em final, Flamengo 2, Bragantino 1. E o Romário fez tudo certo. Foi um pecado a bola ter batido na trave do goleiro Marcelo do Bragantino. Vale rever o lance em câmera lenta, não vale? Os jogadores do Flamengo também devem estar amaldiçoando a trave do estádio Mané Garrincha em Brasília. Ela impediu que primeiro Sávio e depois Romário mudassem a história do empate de zero. Já roubou o Palmeiras na boa. Edilson parte com a bola dominada. Tem Nilson pela direita, tem Miran. Tocou para o Nilson, invadiu, bateu. Gol! É! É do Palmeiras! Mancuso vem por baixo, toma dele, insistiu, Cláudio bateu forte. É do Flamengo! Romário, baixinho, não perdoa. Deram a chance, a posição legal. Deu bobeira a defesa do Palmeiras. Veloso saiu, Romário bateu, Veloso ainda tentou a defesa. Bateu. Miller, artilheiro, é artilheiro. Edilson, que lance lindo do Edilson em cima do Agnes. Logo aos cinco minutos de jogo, o zagueiro Cláudio é expulso. Mesmo em desvantagem, o Flamengo foi abusado. Quem foi a campo para ver Romário, viu o goleiro Ferreira salvando tudo. No segundo tempo, os gols. No rebote do chute de Marcos, Nuno aparece para fazer Paysandu 1 a 0. O Flamengo perdia o jogo e perdia também as pernas. Até o goleiro Paulo César se atrapalhou longe da trave. Longe da área, também foi o chute de Daniel. Sem perdão, um golaço. Paysandu 2 a 0. Uma jogada toda construída com muita habilidade pelo camisa 10, Elivelton. Ele achou o espaço e enfiou a bola colocando o Serginho na cara de Paulo César. André Santos marca a distância, vai para dentro da grande área, o Sávio conseguiu cruzar. Romário tem a chance, pode ser agora. Bateu. Ronaldo! Serginho recebendo de Zé Elias e mandando no ângulo esquerdo do goleiro Paulo César. Reveja aí, agora por outro ângulo, a defesa do Flamengo, que já tinha reclamado impedimento. Diminui aqui no Pacaibu, em São Paulo. Edmundo ajeita e ele emenda de direita. Um chute forte, indefensável para Ronaldo. Ronaldo, reveja aí, outra vez para você, agora por outro ângulo. Diminui o Flamengo, que vai para o tudo ou nada buscar o seu empate. Dejair, quem se apresenta para a cobrança. É isso mesmo. Partiu Dejair, bateu direto, espalma Ronaldo. Os técnicos Leão, pelo Juventude, e Washington Rodrigues, pelo Flamengo, estrearam no Campeonato Brasileiro. Melhor para o Apolinho, que tem Sávio no time. O atacante fez dois gols, um em cada tempo, e definiu o placar. 2 a 0 para os rubros negros. Apesar da festa do novo técnico, Romário, pelo visto, não gostou muito. O Flamengo saiu na frente, através de Romário, logo aos 10 minutos. 15 minutos depois, o mesmo Romário, em noite inspiradíssima, fez Flamengo 2 a 0. O Grêmio descontou no final do primeiro tempo, com Jardel. E aos 41 minutos do segundo tempo, o mesmo Jardel empatou o jogo. Resultado, empate de 2 a 2. Não seria melhor o Apolinho voltar com a tática vencedora? Aquela que reúne televisão, feijão, arroz e um ovo por fim. Mais futebol. Descoberta a causa do desmaio de Romário. O jogador teve uma dor de barriga, por causa do esquema do nutricionista Washington Rodrigues. O feijão com arroz e um ovo por cima. O Apolinho disse que o cadáver vai ser mantido. Pega o prato, vai lá dentro, bota feijão, arroz, ovo, vem pra cá e come tudo. Atenção, as notícias não param de chegar. Por isso, vamos ao plantão número 2. A boa fase do Flamengo tem explicação. Enquanto os jogadores pintam os canecos, o técnico se liga na televisão para ver os piores momentos. Quando o jogo tá chato, eu ligo a TV e vejo os piores momentos. Apolinho, nós chamamos! Obrigado, vocês ainda vão jogar no meu time. O Tullio fica aguardando, marcado pelo cláudio, cruzamento pro Tullio, meteu a cabeça! Gol! É do Botafogo, Tullio! Fez o gol, faz a sua graça, faz a sua festa. Já partiu o Tullio, olha a chance do segundo. O gol, ele não perdoa, fez a finta. Quem joga bonito, pintou do lado, abusou! Donizete, abusou! Olhou de um lado, olhou do outro, olhou o zagueiro. Dibrou para o César. Agora é fazer o quê? Bater pro gol. Não, ele quer driblar o zagueiro de novo, quer driblar o moreiro de novo. Aí o Sávio. Pressão total do Flamengo no final do primeiro tempo, a chance. Guinaldo ajeita, vem de trás pra bateu! Do Botafogo! Gonçalves, o zagueiro que tava lá na área, um gol de zagueiros. Porque Gotardo escorou de cabeça. Repare, ela veio por baixo, o Gonçalves mete o pé direito. É do Botafogo, Marcelo Alves! Um grande toque de túnel, o Marcelo saiu da marcação de Pigo. Ergueu o braço da Silvia do Morão. E depois acompanha toda a cobertura no placar eletrônico. Trinta anos, Globo e você! Final, vitória um, Flamengo zero. O Flamengo agora é lanterninha do Grupo A. Jogaram em Curitiba. A Geu, atento na área, matou o primeiro gol do Paraná. Um a zero. No segundo tempo, os zagueiros do Flamengo falharam no cruzamento. E Edinho Baiano completou de cabeça. Final, Paraná dois, Flamengo, lanterninha do Grupo A, zero. O Cruzeiro saiu logo matando o Flamengo. Roberto Gaúcho ganha de Luiz Carlos Vinc pela esquerda. Pate cruzado, Paulinho desvia. E não dava para Paulo César. Um a zero para o Cruzeiro. O Flamengo com esta falta cobrada por Edmundo tentou alguma coisa. Bola fraca, Dida pega tranquilo. Paulo Roberto faz cruzamento, nas costas do Ronaldo, entre ele e o Cláudio. Marcelo agora é artilheiro ao lado de Túlio. Final, Flamengo, lanterna do Grupo A, zero. Cruzeiro classificado para as semifinais, dois. E o Flamengo, que vinha caindo de Maduro e deixando a torcida emburrada, enfim deu o ar da graça. Graça de Romário, graças a Sábio. Com a paradinha proibida que o juiz benevolente permitiu. Mengão saindo do poço, um. Criciúma, zero. Olha o golaço, olha o golaço. Gol! Salta. Aqui na fonte nova, dois a zero, Flamengo. Gol! Vai chegando o perigo, o perigo vai rondando a grande área, lançamento lá. Paulo César, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Gol do Bahia! O urubu não é mais o símbolo do Flamengo. A péssima campanha do time leva todo mundo às gargalhadas. Por isso, o novo símbolo é uma hiena preta. A troca divertiu personalidade do mundo inteiro. É isso aí. O novo símbolo do Flamengo é uma hiena com a cara do clintão. O excelente campo do Maracanã absorve bem a água. A chuva não era desculpa para um futebol tecnicamente tão ruim. Erra o Flamengo, erra o Vasco, erra o juiz. Valber não faz a falta que o árbitro Jorge Travassos marca e que Marcelo cobra com brilhantismo. Uma curva perfeita. O Vasco joga melhor, com mais vontade. O Flamengo tropeça num estilo desleixado, descompromissado. O juiz agora acerta. Pênalti de vinte em Marcelo. Mas aí, Marcelo erra. Perder pênalti não tem desculpa e merece mesmo castigo. A torcida ativa o Flamengo. O time continua não acertando, mas pelo menos com mais vontade. E o prêmio, só para manter o ritmo, vem mais um erro do árbitro da partida. Luizinho nem encosta em Sávio, mas Travassos acha que sim. De Jair agradece. Solta um chute violento e faz o gol. Aí repare. Edmundo estava impedido no momento da cobrança. Embora não toque na bola, faz o corta-luz. O que passa despercebido. Agora o futebol. Cansado da falta de gols, o técnico Apolinho decidiu ser o novo centroavante do Flamengo. Eu sou radialista, sou técnico de futebol. Quero jogar bola, andar de patins e fazer trabalhos manuais com papel machinho. O recreio dos bandeirantes é mesmo no Rio. O santista Marcos Adriano, vitaminado, arrancou pela Avenida Alvorada e foi parar lá na Gávea, na sede do Flamengo. Tabelou com Wellington e fez. Santos 1 a 0. Trânsito livre também para Camando Gaia. Acionado por Robert, ele pegou a Via Dutra, ultrapassou Paulo César pela direita e só parou no aterro do Flamengo. É o enterro do Flamengo 2 a 0. Robert descobriu de novo a velha Rio Santos. Botou o pé na estrada e foi receber. Lá na frente o passe de Wellington. Sinal aberto para o Santos. 3 a 0. O Flamengo ficou numa encruzilhada. O presidente Kleber Leite se irritou e o craque Romário se desculpou. Estou triste, estou envergonhado e peço desculpa a toda a nação rubro-negra, né? Todas as pessoas que estiveram no Maracanã e que acompanharam pelo rádio. A vergonha que nós fizemos aí, só isso que eu tenho a colocar. Eu acho que esse time tem que ter um pouco mais de vergonha na cara, tem que ter um pouco mais de dignidade e respeito ao torcedor. No Mineirão, com quase 70 mil pagantes, a melhor renda do campeonato brasileiro. E o Atlético saiu na frente contra o Flamengo. Jorge Luiz bateu esta falta com perfeição e colocou o Galo na frente. O empate do Flamengo veio 6 minutos depois com Lira, que avançou pela esquerda e bateu cruzado, 1 a 1. No segundo tempo, o Atlético e seus 70 mil torcedores pressionaram muito, até que Cairo marcou o segundo e garantiu a vitória atleticana. Flamengo e Esporte Recife em São Januário. Pênalti de Sandra em Aluísio. Wesley faz 1 a 0 Flamengo. É festa! Jogada ensaiada na cobrança de falta. Alexandre chuta forte e aumenta para o Flamengo, 2 a 0. O Esporte tenta reagir. Pig recebe na entrada da área e manda a bomba. Final Flamengo 2, Esporte 1. Com este resultado, o Flamengo fica mais longe do rebaixamento. Branco faz 1 a 0 na Portuguesa. Boa jogada de Rodrigo. Cabeçada de Aluísio e viagem perdida de Neneca. Flamengo 1 a 0. A Portuguesa empata na jogada ensaiada. Zé Maria levanta, Jorginho Zagueirão manda longe de Emerson. 1 a 1, placar final. Onde morreu também numa batida de carro o jogador Denner do Vasco. O jipe dirigido por Edmundo bateu violentamente contra um Fiat Uno. O jogador do Flamengo estava acompanhado de 3 moças e 1 rapaz. O choque foi tão violento que o Fiat bateu num poste e por pouco não o derrubou. O jipe de Edmundo chegou a capotar. E o jogador só não se machucou ainda mais porque a bolsa de ar que protege o motorista foi acionada. Morreram o motorista do Fiat, Carlos Frederico Brites Tinoco Pontes, de 23 anos. E Joana Martins Couto, de 16 anos, que estava no carro de Edmundo. E o pau comeu na bolsa de apostas do Japão. A briga foi entre os torcedores que perderam dinheiro apostando no Vasco e no Flamengo para ver quem foi pior no Brasileirão. A pancadaria não tem hora pra acabar. He 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 he.